Aqui no canal eu falo muito sobre várias ferramentas que te ajudam a vender mais na internet. E uma delas é a Last Link. Eu escutei falar sobre essa ferramenta recentemente quando eu estava vendo um podcast e me chamou muito a atenção o fato de ser uma ferramenta que tem as mesmas taxas da Qify e ser uma ferramenta que ela, além de poder vender cursos, planilhas, PDFs, e-books, você também pode vender com essa ferramenta acesso premium a grupos de WhatsApp e Telegram. Você sabia disso? Imagine só ter um grupo de WhatsApp somente para pagantes, onde você tem um robozinho 100% do tempo vendo se quem está dentro daquele grupo ali é pagante ou não. Se entrar algum penetra, ele vai lá e expulsa. Cara, achei isso muito legal. Eu só tinha visto a Rubla com essa funcionalidade até agora, mas eu não conhecia isso da Last Link. Vamos dar uma olhada de perto? Vamos então? Vamos pular aqui para o computador. Ah, e só uma parada aqui rapidão comigo aqui. Olha, se você curte esse tipo de conteúdo, vai aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente está quase nos nossos 100 mil inscritos, graças a você que apoia o meu trabalho. Então, eu conto com a sua ajuda. Galera, a Last Link, olha só, achei muito interessante essa ferramenta aqui, porque quando eu clico aqui em quanto ela custa, olha que interessante. Exatamente as mesmas taxas da QE-Fi que eu tenho. E como eu já sei que tu vai me perguntar, dá uma olhada aqui, 6,99 mais 2,49 por venda aprovada, cartão da QE-Fi 15 dias, boleto um dia, Pix na hora. 6,99 também com aquele valor fixo de 2,49 por venda. Aqui o boleto é em dois dias, aqui o cartão é em 14 dias, um dia a menos no cartão, um dia a mais no boleto e o Pix também entra na hora. Eu achei esse daqui muito bom, então vamos fazer a conta aqui, vamos testar. Vou pular aquela parte burocrática de criação de conta e já vou direto para dentro da plataforma, beleza? Uou, acabei de entrar aqui na ferramenta, já mandaram uma pesquisa. Considerando a experiência que você teve, quanto você recomendaria? Bom, eu ainda não recomendo, não usei ainda para saber. Então, a gente tem aqui uma área de membros com o nosso dashboard de vendas, quantidade de alunos, membros. Aqui em cima a gente tem as conquistas, vamos ver, temos conquistas Starter, Light, Bronze, Gold, Platinum, Black, Diamond e Safira. Cara, muito bom, né? Legal. Temos um plano de carreira aqui dentro, então. Essa aqui é bem show. Aqui na barra lateral esquerda, a gente tem aqui a aba de criação de produtos. Lembrando que aqui eu estou na aba do produtor. Temos também a área de membro, para quem comprou algum curso da Last Link, você vai acessar por aqui. E se você é co-produtor, você vai acessar por aqui. Então, eu estou aqui, ó, produtor, por ele ser afiliado ainda e acessar o painel por aqui. Então, bem explicadinho. Aqui a gente tem a aba de produtos, vamos ver o que temos. Nada, vendas que foram feitas, beleza. Aqui dá para filtrar também pelos meses passados, personalizado, bem legal. Assinaturas, beleza. Isso daqui é para quando você vende algum produto que é por assinatura, né? Acho bem legal. Os membros aqui são os seus alunos, seus clientes. Aqui temos relatórios de carrinho abandonado, reembolso e dados contábeis. O relatório de dados contábeis de todos os produtos ou de um produto específico e também de qual período. Temos aqui, ó. Interessante isso daqui. Você tem acesso relevante aqui para emitir nota fiscal. Eu já vou mostrar para você algumas integrações, inclusive com nota fiscal, que a gente pode fazer aqui. Legal? Aqui embaixo a gente tem a área aqui de financeiro, onde você vai ter a sua carteira de pagamentos, com quanto que tem de saldo bloqueado, saldos disponíveis. Aqui você pode cadastrar a sua conta bancária, enfim. Eu não tenho produtos vendidos, então eu não tenho saldo nenhum. Acabei de criar a conta aqui. Aqui na aba de cupons é bem legal. Você pode criar cupons aqui, olha só. Por produto, por oferta. E você pode aqui criar um cupom que tem uma data de início, uma data de fim ou então um cupom que não tem data de expiração. Temos também aqui um desconto percentual ou um valor fixo, que você pode escolher aqui, ó. Então, quero valor fixo, coloco. Quero percentual, coloco. Isso aqui é muito legal, muito simples de mexer. Achei a plataforma bastante intuitiva, tá bom? Parte de afiliados, provavelmente vai listar todos os seus afiliados aqui. Você vai poder ativar o programa de afiliados no seu produto. Coprodutores, você também, né? Vai poder convidar coprodutores aqui. Colaboradores, eu não sei o que que é. É, crie seu primeiro produto antes de convidar um colaborador. Então, né? É novo, mas aqui nem explica o que que é. Muito bem. Legal. Aqui dentro de minha conta é pra você trocar a senha, essas coisas, foto e tudo mais. Bom, qual seria, então, o passo a passo aqui pra você que quer vender alguma coisa na internet? Vamos criar um produto. Vou clicar aqui pra criar esse novo produto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui assim, ó, curso culinária. Vou botar assim, ó, culinária Brasil. Vamos supor que eu tô vendendo um curso de culinária aqui, ó. Aqui, ó. Categoria Apostas, Culinária Educacional, Empreendedorismo e Renda Extra. Então, se o seu curso não se enquadra em nada disso, é educacional. É só isso, tá? Mas eu vou colocar aqui culinária. Vamos lá. Aí ele já me pergunta, ó, o que que eu tô vendendo? Tô vendendo uma área de membros, eu tô vendendo um acesso no canal do Telegram, WhatsApp. Eu tô vendendo um acesso, olha que legal, um Close Friends aqui, ó, no perfil privado de Instagram. Olha que massa isso, né? O Discord, ou eu só quero usar o Checkout, né? Eu vou entregar esse conteúdo de outra forma. Eu vou aqui vender na área de membros. Agora, temos aqui, ó, o que você vai vender na área de membros? Somente uma comunidade, conteúdos no formato de posts ou cursos, somente cursos, que são áreas de cursos estilo Netflix, ou os dois juntos? Bom, se você for vender aí um curso com a comunidade, né, tá aqui, ó, você vai selecionar essa opção. Se você vai vender somente curso, é aqui, ou somente comunidade, é aqui. Muito legal eles separarem em três categorias, aqui um ponto bastante positivo. Temos aqui um novo visual, aparentemente ele já leva a gente pra dentro da nossa área de membros, pra gente poder configurar tudo bonitinho aqui. Então, o que a gente faz? Deixa eu fechar isso daqui. E agora, ó, área de cursos, incluir comunidade, incluir canal privado, e aqui, ó, eu posso, posso digitar errado, culinário. Aqui, pelo que eu tô entendendo, é tipo um page builder. Eu vou clicando aqui, e eu vou, olha só que simples, módulo de um curso, ou vitrine de produtos com vários cursos, eu posso selecionar aqui também. Olha que legal isso, né? Isso aqui é muito interessante, inclusive, pra mim, que tem vários mini cursos, então aqui eu poderia exibir todos os meus mini cursos aqui, o que é bem legal, poderia criar uma sessão com os meus treinamentos. Pra exibir cursos, oferecer novos produtos, aqui, ó, o nome da sessão, eu posso colocar um ícone, e também um nome. Por exemplo, mini cursos, meus cursos. Assim. Mas, eu vou colocar aqui, ó, módulo de um curso, né, se eu quisesse criar uma sessão, eu faria dessa forma, não vou criar uma sessão. Eu tô aqui dentro, olha só, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. A gente tem como editar aqui, as configurações do nosso treinamento, deste treinamento de culinária aqui específico, e a gente tem aqui uma criação de uma sessão, onde eu acabei de te mostrar a vitrine, e os módulos do curso. Então, você pode, primeiro, ó, recomendo que você faça a edição aqui, ó, editar aqui, aqui dentro do visual, ó, eu posso visualizar isso daqui como um membro. Se eu clicar aqui, eu vou enxergar como um aluno tá vendo a minha área de membros. Então, no momento, ela tá assim, porque eu não coloquei nada ainda. Eu posso colocar um logo transparente aqui, ó, seleciona uma versão branca, horizontal, com fundo transparente, na extensão PNG. Beleza, pra ele ficar aparecendo bem aqui. Legal. Aqui a gente tem uma corzinha de destaque, que provavelmente é essa cor que fica em cima do menu, bem aqui. Aqui a gente também tem uma cor, uma imagem de fundo pra celular, que a gente pode inserir. Um banner, somente com título, título e texto, título, texto e botão, você pode escolher aqui também. E o título, ó, culinária Brasil. Legal. Isso aqui. Agora a gente salva, e eu vou vir aqui nas áreas do curso, exibir a área de cursos, crie sua primeira sessão para inserir conteúdo que vai ser exibido dentro da área do curso. Então, eu vou clicar aqui, eu vou exibir o módulos, então eu vou colocar o nome do curso sessão. Eu vou colocar módulo 1, eu vou criar essa sessão bem aqui, ó, então ele já criou pra mim, ok? Tá aqui embaixo. Eu vou clicar aqui, então, ó, eu vou dar um nome a este conteúdo, a capa do módulo, título do módulo e a liberação do conteúdo, que pode ser imediata, pode ser só depois de sete dias, pode ser a partir de uma data específica. Mas lembrando que, pra mexer nisso daqui, você tem que ter pelo menos um módulo cadastrado no curso com o mínimo de uma aula. Então, vamos clicar pra confirmar. Eu vou chamar aqui de módulo 1 novamente, acho que eu coloquei o nome do módulo errado lá atrás, não tem problema. Vamos criar esse módulo. Foi. Então, ó, olha só que interessante. Deixa eu salvar uma... Aqui, ó, vou clicar aqui nesse módulo 1. Eu vou editar ele. Olha só, veja bem, tô na área do curso, a sessão de módulos, eu coloquei módulo 1 aqui. Então, na verdade, gente, olha o que eu tô entendendo aqui, ó, isso aqui não é o nome módulo 1, isso aqui é... Isso aqui seria o nome do meu curso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só curso de culinária. Entendi dessa forma, não sei você, mas eu entendi dessa forma. Inclusive, vou mexer aqui, vou colocar alguma coisa de comida. Será que tem? Não tem, mas vai o livrinho mesmo, então. Legal. Bom, eu adicionei aqui, então, esse curso de culinária, olha só, e dentro dele, agora eu posso gerenciar aqui, ó, módulos e aulas. Lembra que eu adicionei o módulo 1? Eu posso adicionar agora o módulo 2, ó, se eu quiser aqui, eu posso, inclusive, ó, vir adicionando módulo 2. Muito simples de mexer, viu? Módulo 3, ó, fechei sem querer, mas não tem problema, eu vou aqui de novo mexer nele, ó, aqui, ó. Aí aqui eu vou adicionando as aulas, olha que legal, eu clico pra adicionar uma aulinha, posso fazer um upload de vídeo direto aqui dentro, olha que legal, gente, eu não preciso de incorporar vídeo do YouTube, se eu quiser, eu poderia fazendo isso daqui, ó, por exemplo, incluir um vídeo do YouTube aqui, poderia incluir um vídeo do YouTube aqui, mas eu não preciso, eu posso fazer o upload da minha mídia aqui dentro, ó, clico pra inserir, ele vai puxar aqui do meu computador, ou direto do meu Google Drive, ou do OneDrive, muito bom isso, hein? Gostei disso daqui. O título da aula eu coloco aqui, então seria a aula 1, alguma coisa, a descrição da aula, e se eu tiver material complementar, Léo, vai vir aqui, ó, materiais complementares, clica pra anexar, você pode subir um PDF, um documento, peguei aqui, ó, vamos pegar aqui, um vídeo meu aqui do YouTube, ó, colei ele, e pronto. Vamos ver o que acontece. Já inseriu. Vou publicar essa aula. site para médico. Bem fácil criar aqui dentro, hein? Eu achei bem de boa. Tá. Eu vou adicionar aqui de novo um módulo 2, só pra gente não ficar com uma aula perdida, tá? E aqui eu vou colocar, olha que legal, eu posso inserir a aula e escolher o módulo que eu quero inserir direto por aqui. Eu vou colocar aqui a aula 2, ok? Descrição, qualquer coisa, e aqui eu vou incorporar exatamente o mesmo vídeo da mesma aula. E vou publicar. Legal. Tenho agora um curso aqui, com dois módulos, duas aulas, e beleza, né? Do nada, assim, né? Curso de culinária, mas é só pra você entender. Vamos agora, gente, ó, dar uma olhada, ó, a cinta ficando, tá sem capa, então se tivesse com a capa ia estar mais bonitinho, deixa eu salvar isso daqui. A gente tem aqui também, olha, uma área de menu, tá vendo? Essa área de menu, pelo que eu tô entendendo, eu consigo mexer aqui, onde eu só tenho a área de cursos, que é a minha página dos cursos. Eu posso incluir aqui grupos privados, se eu quiser, posso clicar aqui, posso incluir, inclusive, um link externo. Ah, eu quero botar o link do meu Instagram, meu Insta, pros alunos poderem me seguir lá. Achei bem interessante isso daqui, hein? Olha aí. Inclusive, se você não me segue, vai lá no meu Instagram, e, opa, ele apareceu bem aqui, legal. Aqui em certificados, ó, a gente pode cadastrar certificados que são exibidos nessa área. Então, se eu clicar aqui, eu seleciono o primeiro curso, o nome do curso que eu vou exibir poderia ser, sei lá, curso culinária. Isso vai aparecer no certificado, o cargo horário é, sei lá, 10 horas. O logo, a assinatura, tá? Você clica aqui, criar uma assinatura, ó. Maneiro demais, hein? Você já viu isso? Olha aí, ó. Ó, criei uma assinatura, pronto, vai ser conectada diretamente lá no certificado do meu aluno. E o nome do produtor, Leonardo Amorir, ou então o nome da minha escola, Amorir Digital, enfim, você pode colocar o nome que você quiser. Eu não vou ativar isso daqui agora, mas é bom que você sabe que tem essa opção aqui. Achei bem legal, inclusive, a questão dos grupos privados que a gente pode criar aqui, ó. O que acontece se eu clicar aqui pra criar? Ó, nome do grupo, Mentoria VIP com Carlos. Olha só que massa. É, aí você clica aqui pra criar e tal, e ele já vai conectar no teu treinamento isso aqui. Bom, mas vamos deixar assim, a área daqui do curso a gente já veio, já mexeu, visualizar, como membro, vamos ver como é que isso tá ficando. Opa! Culinária Brasil. Eu acho que eu tenho que salvar isso daqui primeiro, gente, ó. E é óbvio que não vai aparecer nada aqui, mas deve aparecer algo aqui pra baixo, talvez. deixa eu ver, ó, meu Insta já vai tá funcionando, legal. Ah, não vai aparecer, gente, porque eu esqueci de marcar aqui, ó, nesse olhinho, pra mostrar pros membros, ó, exibir. Agora sim, quando eu clicar aqui, deixa eu salvar primeiro, e ó, tá lá, curso de culinária, a pessoa clica no módulo, e já carrega a minha aula aqui embaixo, tem um aqui, ó, maneiro demais, ó, clica aqui e vai pra próxima aula. Poxa, bem legal essa área de membros aqui, tem aqui um percentual de acompanhamento cá em cima, tem aqui a parte lateral, e eu gostei demais, hein, pra ser bem sincero pra você aqui, eu achei isso daqui bem legal, cara, bem intuitiva, bem fácil de mexer, achei massa. Agora, vamos voltar aqui, deixa eu fechar essas áreas de membros, eu vou clicar aqui pra voltar, pra gente ver como é que é a criação de uma oferta. A gente já criou a área de membros, você já viu, tá, agora a gente vai clicar aqui nas ofertas, olha só, cliquei na oferta, insiro o nome da oferta, eu vou colocar a oferta padrão mesmo, é apenas esse produto, tá aqui, eu posso oferecer essa oferta com esse produto, ou um combo de produtos que eu posso escolher depois. Eu vou colocar aqui apenas esse produto, vai ser uma oferta de pagamento único, valor, vamos colocar nosso curso de culinária, a R$97,00, legal, ele vai carregar aqui pra gente, ó, parcelamento, permitir parcelamento com juros até 12 vezes, caraca, você pode selecionar se você quiser. Eu gosto de fazer aqui até 3 vezes, assim, a parcela mínima de R$50,00 aí, tá, R$30,00 tá aceitável. Outra forma de pagamento, olha que bom, eu posso habilitar o Pix e o boleto, eu não gosto de trabalhar com boleto, tem gente que gosta, eu deixo geralmente somente, o Pix e o cartão, tá, o cartão não tem como desativar aparentemente aqui. O tempo de acesso do aluno, eu também posso colocar, se é vitalício, se ele vai ter acesso a isso daqui, somente por um dia, olha que interessante, dias limitados, por quantos dias após a compra, então eu quero permitir, que ele tenha acesso a 365 dias após o pagamento, depois de um ano expira. Dá pra fazer dessa forma também, caso você esteja fazendo com pagamento único, ou então através da assinatura, onde você configura um plano de assinatura anual. Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui, olha só, tá vendo? Temos aqui também um período entre duas datas, então esse curso vai estar disponível, sei lá, entre 1º de janeiro de 2025, e 30 de janeiro de 2025, vai ser durante aquele mês, então você pode selecionar aqui, escolher as datas também. Concorda aqui, e clica pra salvar, nesse caso eu vou deixar aqui o acesso vitalício, e vou salvar. Pronto, criei uma oferta, e junto com a minha oferta, eu criei um link de vendas, quando eu clico aqui, eu já tenho aqui um link de página de vendas, e uma página de checkout. Vamos atualizar essa página. Agora só falta vincular uma carteira. Aqui dentro da Last Link, a gente pode vir aqui dentro do financeiro, e criar várias carteiras de recebimento. Você pode criar uma carteira pra receber como PJ, você pode criar uma outra carteira, pra receber como pessoa física. Aqui eu não posso criar mais carteiras, porque eu acabei de criar minha conta, e eu cadastrei agora mesmo essa carteira, então eles não permitem que eu crie outra. Mas tá aqui, tá vendo? Cadastro incompleto, eu tenho que finalizar esse cadastro ainda. Tá em análise, né? Daí eu voltar aqui, eu vou vincular a carteira, deixa eu entrar aqui, vincular. Prontinho, agora já vinculei. Agora que já tá vinculada, as vendas do produto vão ser liberadas, assim que a gente confirmar a identidade. Eu preciso enviar minha documentação aqui, sabe? Então, se eu não enviar os documentos, eles não vão aprovar minha conta, por isso que não tá funcionando ainda. Mas olha que interessante, tá pronto pra vender, basicamente só falta isso, o produto já tá pronto pra vender. Aqui, eu quero mostrar pra você essa parte aqui, ó, das configurações. Aqui dentro, a gente pode mexer no nome e na imagem do nosso produto, o que é bem massa. A gente pode mexer nas opções de reembolso, ou seja, reembolsar automaticamente, sete dias após o pagamento, é o prazo, eu posso selecionar qual prazo eu quero, você pode deixar um padrão de sete, se o cara não quiser mais, pedir reembolso vai automático. Campos adicionais. Quais campos vão ser solicitados pro cliente no momento da compra? Nome, telefone, o CPF, o CNPJ, endereço, você pode marcar o que você quer aqui. Aqui embaixo, olha que legal, personalização de e-mails, você pode personalizar o e-mail de boas-vindas, que já tem aqui, tá? Eu nem recomendo que você mexa não, mas ele já tem aqui e-mail de renovação, e-mail de cancelamento, e também o e-mail de boleto vencido. Temos aqui embaixo, prestar suporte por e-mail, então aqui você pode exibir o e-mail, aí você pode marcar essa caixinha, e exibir o seu nome e seu e-mail, para os alunos poderem entrar em contato, se você quiser. E aqui embaixo, reativação de assinatura, você pode aqui permitir que os clientes reativem uma assinatura, e defina quando que isso vai ser feito. Então, ó, permitir reassinar a assinatura se ele cancelar, ou quando a renovação expirar. Após a expiração, qual prazo para ele reativar a assinatura? 30 dias? Você pode vir aqui e colocar, tá vendo? E daí salva. Legal, né? Vamos voltar aqui então, e a gente tem, abaixo aqui das configurações, a parte das integrações. Olha aqui que legal. Aqui eu posso conectar, por exemplo, o pixel do Facebook, eu posso conectar aqui Google Ads, Google Analytics, e-mail marketing, tem o Webhook, tem TikTok Ads, e tem aqui, gente, ó, emissor de nota fiscal, depois eu vou gravar um vídeo que eu uso a SPAD, inclusive, eu vou deixar um link promocional da SPAD pra você se cadastrar também, aqui na descrição desse vídeo. Ele emite nota fiscal automaticamente, seja você produtor, afiliado, co-produtor, eu uso muito a SPAD todos os dias, e não preciso mais me preocupar em emitir notas na mão, né? Então, tem bastante integração que a gente pode fazer aqui, o que é bem legal, bem bacaninha, demais essa ferramenta aqui, e embaixo você pode, sim, abrir o seu programa de afiliados, aqui, aonde você pode oferecer um percentual de comissão para os seus afiliados, definir uma validade de cookies, definir se vai ser uma comissão de último ou primeiro clique, você pode também aqui, ó, configurar uma página de divulgação para afiliados, que é opcional, regras, e pronto, olha só que bacaninha que é isso daqui também. Vou voltar aqui, e é isso. Eu achei isso daqui sensacional, sendo bem sincero com você mesmo, uma plataforma intuitiva, uma plataforma fácil de mexer, fácil de configurar, a única coisa que eu senti falta aqui foi de um marketplace de produtos, onde você pode exibir aqui os produtos que estão sendo vendidos pela própria plataforma para poder se afiliar, assim como é lá na Hotmart, na Qify, achei que isso daqui ficou devendo marketplace, mas beleza, não são todas as ferramentas, não são todas as plataformas que tem, mas poderia ter, acho que deve estar provavelmente nos planos deles aí. Se você quiser acessar para se cadastrar gratuitamente aqui na Last Link, eu vou deixar o link para você aqui embaixo, logo na descrição desse vídeo, então corre lá, cria tua conta gratuita para fazer seus testes, a taxa é baixa, vale a pena, a plataforma é muito boa, eu vou inclusive subir um treinamento meu aqui para poder fazer esse teste também, e eu quero ouvir de você nos comentários o que você achou, combinado? É isso, quero te ver por aqui em breve nos próximos vídeos, um grande abraço, fique com Deus, fui!